Para os investidores interessados em participar do leilão dos 135 mil hectares que foram divididos em 31 fazendas das áreas mais produtivas da massa falida Boi Gordo, localizadas no oeste de Mato Grosso, em Comodoro, que irão a leilão no mês de agosto em São Paulo, terão toda a segurança jurídica. Segundo o doutor Eronide Santos, promotor de justiça da primeira vara cível do Fórum Central da capital do estado de São Paulo. A falência envolve vários atores, juiz, promotor, administrador judicial, peritos e toda essa estrutura do poder judiciário trabalha justamente para dar segurança jurídica na solução de um grande conflito que é uma falência. Nós estamos falando de uma falência de 30 mil credores, portanto com muitos interesses envolvidos, com inúmeros ativos, várias propriedades rurais. Então nós montamos uma verdadeira força-tarefa para atingir o objetivo maior de um processo de falência que é vender os bens e pagar os credores. E estamos chegando perto desta fase final do processo, eu reputo a fase mais importante que é vender bem para poder pagar bem. Se vendermos mal, pagamos mal. E como que se vende bem? Se vende bem entregando para um leilão judicial um produto sem risco nenhum para o investidor. Todo o trabalho desenvolvido pelo judiciário é para que o investidor, ao adquirir um destes bens, possa usufruir da forma como achar melhor. Por esse motivo que nós trabalhamos mais de um ano nesta falência, nesta venda propriamente dita, nesta fazenda, que tem 135 mil hectares. Tudo foi milimetricamente medido através do georreferenciamento. Todas as fronteiras foram checadas e se chegou a um trabalho, a um resultado final, que vai entregar no leilão uma propriedade livre de ônus e livre de qualquer tipo de problema documental, registrário. O que é mais importante? Sem nenhuma dívida. De acordo com o promotor, falência é administrar passivos, mas existem vantagens em se adquirir um bem num processo de falência. É que todos os credores têm que se habilitar no processo de falência e todos vão receber em igualdade de condições. É diferente de uma execução comum, por exemplo, contra um devedor solvente, aonde o que vale é a primeira penhora. Aquele que penhorou primeiro um imóvel recebe na frente, quem penhorou em segundo lugar recebe o que sobrar daquele bem. Numa falência não é assim que acontece. Todos concorrem em igualdade de condições. E isso limpa qualquer problema de penhora ou qualquer restrição que pese sobre o imóvel na hora do leilão. Porque todos os credores vão receber um percentual sobre o resultado daquele bem que foi vendido. Aí é que está a segurança jurídica na compra de um bem numa massa falida. Lembrando que esse leilão será híbrido, ou seja, na presença do leiloeiro e online pela internet. Para maiores informações sobre esse processo jurídico da massa falida Boi Gordo, é só acessar o site. lute.com.br barra boi gordo ou pelo telefone operadora 11 3266 2771. Valdir Pacheco para a rede SBA. Valdir Pacheco para a rede SBA.